Hoje viemos visitar a feira semanal de Montabrão com a candidata Paula Pereira, a nossa candidata à junta de freguesia de Maçamá-Montabrão e viemos verificar várias situações que relataram à Paula durante esta semana, que a Paula já vai explicar. Eu vou só fazer uma pequena abordagem. Há um mercado paralelo junto à feira, portanto fora das vedações da feira, de pessoas que não pagam impostos nas licenças municipais, portanto estão a fazer uma concorrência desleal para com as pessoas lá de dentro que os pagam. Lá dentro, qualquer pessoa para entrar na feira, no recinto da feira, tem que fazer o teste, tem que medir a temperatura e não é feito às pessoas que usam um mercado paralelo aqui fora. E depois há a questão da salubridade e da higiene alimentar. Há produtos a serem vendidos cá fora, sem condições nenhumas, estão a vender comida ao solo, chouriços, vários tipos de enchidos, fruta fresca, que não é aceitável, não é regulamentar, inclusivamente pode ser um perigo para a saúde pública. Mas vou passar aqui à Paula para ela explicar melhor as queixas que tem recebido. Como o Nuno já disse, eu recebi durante, agora nos últimos dias, durante as últimas semanas, várias queixas de fregueses e também feirantes aqui da feira semanal, que já são feirantes há muitos anos, que realmente estão insatisfeitos com a situação porque, como o Nuno já referiu, eles pagam as suas licenças junto à junta de freguesia e têm a sensação que está a haver aqui uma concorrência desleal, porque realmente o que se passa à volta de feira são pessoas que estendem ali uma toalha no chão e vendem produtos alimentares sem qualquer condição para o fazerem. Já foi abordado o senhor presidente da junta por muitos fregueses, feirantes e até inclusive nas assembleias de freguesia, onde ele diz que realmente nada pode fazer porque não é da competência dele, mas eu penso que a autoridade que ele tem, visto que é o presidente da junta de uma das maiores freguesias do nosso concelho, que pode pedir sim ajuda à PSP, à Polícia Municipal, inclusive à ASAI. Para terminar, queria só deixar um recado para o nosso presidente da Câmara. A Polícia Municipal serve para várias coisas. Uma delas é fazer fiscalização. Não é para andar de moto, abrir caminho para o senhor presidente, andar mais depressa no trânsito, nem para fazer favores ao senhor presidente. Portanto, eu não vi ainda ninguém da Polícia Municipal aqui, a Polícia Municipal devia fazer este trabalho de fiscalização, que não está a fazer, porque o senhor presidente não se preocupa muito com isso. Já vimos dois agentes da PSP, ali da esquadra da estação de Monte Abrão, esses sim abordaram alguns destes ferramentos, mas a Polícia Municipal devia estar aqui a fazer este tipo de fiscalização e não está a fazer. Portanto, senhor presidente, esqueça os transportes e o seu serviço de motorista e ponha a Polícia Municipal a fazer aquilo que realmente eles são treinados para fazer. Obrigado. 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 Obrigado.